E aí rapaziada, aqui quem fala o Asso aqui para mais um vídeo aqui no canal da nossa série aqui de anime facemuletro, beleza? Esse joguinho é muito bom aqui e muito querido por nós, né? E só aqui pra dizer com vocês o começo de uma nova saga aqui no canal, beleza? Que eu vou fazer de versus aqui com vocês, beleza? E como que vai funcionar esse versus? Vamos basicamente comparar personagens distintos, mas parecidos, beleza? Comparando seu DPS, seu DPC e sua passiva, o que que faz ele mudar e o que ele se compara, beleza? Então vamos lá, como vocês estão vendo no título vai ser o Zeldris, com a passiva, né? Contra o Scanor, beleza? Aqui eu já estou com tudo preparado aqui, vamos lá. Eu vou comparar o Zeldris com o Blazing, beleza? Que é a transformar os personagens em deuses, beleza? Olha só ela aqui que louca. Eles estão nível padrão, ó, 132 e... não, peraí, cadê? É 131, né? Mas é ok. Deixa eu pegar um aqui, só pra evoluir. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu só dar evoluído nele aqui, ó. Aí basicamente vai ser isso. Beleza? Vamos usar comparar os dois. Deixa eu só pôr ambos do mesmo nível. Tirar aqui. Deixa eu pegar... Aqui. Aqui. Deixa eu pegar esse daqui. Ok. 132. Deixa eu pegar... Esse põe aqui. Vamos tirar esse. Põe aqui. Peraí rapidão. Deixa eu ver. Tem mais outro aqui. Pronto. Eu peguei vários. Eu fui guardando. Pronto. Scanner 132. Vamos lá. Vamos comparar os dois, beleza? Porque ambos são de raridade diferente. Um épico e outro lendário. Mas... Um é mais fácil de pegar. Outro é mais difícil. Beleza? E vai ser muito mais fácil você pegar ele já com blazing, beleza? Eu mesmo aqui não rodei nem nada na roleta lá de passiva. Eu simplesmente só vim aqui roletando e ele veio já com a passiva de blazing. Beleza? Então esse aí já é uma vantagem. Vamos contar isso aqui também. Vamos lá. Olha só. Blazing 132. Level 140. Ok. Ok, ok, ok. E já o Scanner level 132, mesmo nível. Normal sem ser a versão Shine. Com a passiva gigante, 180 milhões. Level 132. Beleza? Olha a diferença. A diferença é de 40 milhões. Ok. E a versão Shine... A versão Shine ficaria mais forte. Só que essa daqui tá com Strong 3. Beleza? Então aí já tem uma diferença, né? Então vamos lá. O Zé Andres vai aqui. Vamos a comparar aqui. Porque não é só ter mais dano, né? Por exemplo... Ahn... O Flamengo pode ter mais dano que o Dio. Só que o Dio é melhor que ele. Por causa de skill e de DPC, né? Então vamos lá. Olha só. Por click. Ele é rápido. Eu quero ver comparar com quantos segundos que ele carrega skill. Vamos ver. Ó. DPS 132, que é padrão basicamente, que você ganha ali. Ó. Já vai pra 1,58 bilhões. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. 7 ele dá a skill dele. Beleza? E olha o click dele, por tanto que é rápido também. Não é devagar isso aqui, né? Mas o click dele é 22.4 milhões. Mas ok. Com a Blazing, beleza? Como eu falei, eu vou com a Blazing, porque não é fácil, não é difícil pegar ela, né? Rodando aqui com ele, já que ele é só épico, beleza? Então vamos lá. Ou Blazing, ou Titan, ou Ghost. Essas três aí tá bom demais, beleza? Essas três. Então vamos lá. Se você testa aí, você pode testar com o seu personagem, do seu time, cada um. Se ele pega realmente mais do que isso aqui, ó. 1,46 bilhões, beleza? Por click. Aí se não pegar, você pode tentar pegar o Zelders. E você pode ter a cagada de pegar a versão Shine dele com o Blazing ou com o Strong 3, né? Que nem foi o meu caso aqui, ó. Que dá 170 milhões e é mais forte que o Scandor com o Gigant, beleza? Então ele já supera o Shine, já supera o lendário normal. Beleza? Então basicamente é isso. Ok? Vamos lá. Então sete segundos para o Sr. Zelders, ok. Já o Sr. Scandor, meu cara. Olha só o Scandor com o Gigant. Beleza? 132 dano no exato. 180 milhões de dano, ok? Vamos lá. Olha só. 132, ele daria 120. Com a Titan dobrou. E dá mais 60 mil. 60 milhões de dano. Então se você pôr o Titan aqui, 180. Se você pôr o Titan nisso daqui, fica até mais forte, né? Fica 130 milhões, algo assim, 140, também do mesmo jeito, né? Então vamos lá. Olha a diferença deles, leva o máximo aqui também. Deixa eu pôr aqui. Ó, 9,1 milhão, 13 bilhões, beleza? O Zelders praticamente fica mais ou menos nesse nível dele aqui no nível máximo. Com a passiva de Blaze on Titan. Então vamos lá. Vamos testar, ó. 1, 2, 3, 4. Ok. Já o Scandor, a passiva dele é muito mais rápido. 4 segundos ele já dá skill, que é a do Sol, né? E leva 132, com a passiva de Titan. Beleza? Ele vai pegar quantos? Ó, vamos ver. Tome. 1,13 bilhões, ok? De DPS. Mas aí temos que pensar o seguinte. Ele daqui, ele tem a skill mais rápido. Beleza? Só que o outro tem a Blazing. E a Blazing não aumenta seu ataque, como velocidade de ataque e a velocidade do personagem, né? E sabemos disso, né? Então já temos uma diferença clara aí, né? Agora por clique. O clique dele é rápido até e até mais forte também, obviamente, né? E ele chegou até a ser um pouco mais efetivo do que o próprio Zelders. Ok. Ele só pega menos DPS. Ele pega menos DPS. Então vamos lá. Vamos ao Pro e Contra aqui de ambos. Vou pegar ambos aqui. E agora bora analisar os dois. Cadê, cadê, cadê? Aqui. É, ok. Vamos lá. Ok. O Zelders. A vantagem do Zelders contra esse Scanner. Vamos lá. O Zelders, ele tem mais DPS. Ele tem mais DPC. Mais... É. Tem mais DPC também. E também não bate mais rápido. Não bate mais rápido. Ok. Não bate mais rápido o Scanner. Mas é. Vai dar mais DPC e mais DPS. Beleza? Já o Scanner, ele dá um Skill mais rápido. Skill dele é de 4 segundos. Enquanto a do Zelders é 7. Beleza? E o Scanner também dá mais dano. Só que dano por clique. Não dano por DPS. Porque DPS o Zelders é superior, né? Então aí, vou dizer que equivalente a você, cara. Porque eles são bem equivalentes. Iguais, né? Eu diria iguais. Beleza? Então, é basicamente a comparação bem difícil de dizer. Mas se fosse, na minha opinião, eu preferia que você pegasse o Zelders, beleza? Porque além dele ser mais fácil, beleza? Para você que não tem um time tão bom, ele vai ser muito bom para você, cara. Beleza? O Zelders com Blaze ou com Titan, beleza? Algum desses dois você pode deixar no seu time. Até mais se você tiver a cagada de pegar a versão Shiny dele, que é até mais forte que o Scanner com Titan ainda, né? Então já é uma bela de uma vantagem. Então essa é a minha dica para vocês. Scanner ou Zelders com grandes passivas. Qual você escolhe? Zelders. Então é isso. Rapaziada, até o próximo vídeo eu vou trazer mais. Se vocês quiserem comparar alguns personagens que eu quiser me pedir, é só comentar aí que eu faço. Então é isso. Valeu e tchau.